Fala soldados, aqui é o Pizinho, tô começando o meu primeiro blog aqui pra anunciar que Sábado à noite a gente tem jogo pra cabra macho, cabra macho A gente vai jogar um Outlast aí na madrugada, Outlast 2 O jogo é de terror, é sinistro cara, a gente vai ter só uma câmera se eu não me engano Algumas coisas, é sobrevivência no lugar de louco Um bagulho sinistro, sinistrão, a gente vai Vai fazer essa live aí entre 22, 22 e 30 Vai até 1 e meia, 2 horas da manhã no sábado Então eu conto com a presença de vocês Quem não é inscrito, se inscrever, acompanha, clica no sininho Pra receber a notificação Então só vai, fiquem agora com o trailer do jogo E minha internet vai ser reestabelecida amanhã Pra sexta-feira à noite a gente fazer um BF4 que é o tradicional Fechou? Aquele abraço, fui! No! Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a father up above, and he's looking down in love. So, be careful, little mouth, what you say. Hey, the outsider! Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful.